E você que está ligado com a gente, a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo notícias de polícia, são 11 horas e 5 minutos. Continua com a gente, liga para poder trazer a sua denúncia da comunidade 3307-3951 e 3307-3952. Câmeras de segurança registraram uma dupla assaltando um mototaxista no Armando Mendes e não acaba por aí não, tem outra notícia nesses detalhes que a Mexa Pema vai trazer para a gente. Lá no Terra Nova, 2, 2, Terra Nova 2, um mototaxista assaltou uma mulher, Mexa Pema conta tudo. Pois é, foi isso mesmo, o primeiro assalto aconteceu na rua H com Itacolomi, no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Você vê no vídeo o momento em que essa dupla de assaltantes vem caminhando tranquilamente na rua. Eles abordam o senhor que está sentado na calçada. Um deles mostra o revólver que está na cintura e pede a chave da motocicleta que está estacionada um pouco mais à frente. Os dois pegam a chave, sobem em cima da motocicleta e no momento de tentar fugir, essa motocicleta acaba falhando. Mas a ousadia desses dois elementos é tão grande que mesmo assim eles fogem empurrando a moto. Até agora eles não foram localizados. Mas com essas imagens da câmera de segurança, deve ajudar a polícia a encontrar esses dois criminosos. Já lá na colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, uma mulher teve o seu celular levado por um homem que estava com uma blusa de mototaxista. Ele passou, viu a senhora ali em frente à sua residência, retornou, mostrou também algo que estava na cintura, aparentemente um revólver e levou o celular dessa mulher e até agora também não foi localizado. A polícia tenta localizar esses três criminosos. Eu volto com você ao estúdio. Mototaxista não! Que o mototaxista sério, que trabalha sério, não sai assaltando ninguém não. Isso aí é bandido, é criminoso. Não tem nada a ver com a categoria de mototaxista. Essa imagem que você está vendo aí. A gente sabe que infelizmente tem muito criminoso que se faz parecer por mototaxista para poder enganar as pessoas e chegar perto das vítimas. Esse aí com certeza é um caso desses. Esse homem não tem nada de mototaxista não, que a categoria trabalhadora fica de madrugada na correria para poder fazer o dinheiro do dia, levar o sustento para a família. E esse bandido não quer trabalhar, ele quer roubar. Não é nada de mototaxista não. Isso aqui é bandido que está se fazendo parecer de trabalhador, que são os mototaxistas sérios, que trabalham sério. Ele compra uma camisa de mototaxista que está à venda para ir para os trabalhadores. Se veste de mototaxista para enganar as pessoas na rua. Conversa fiada, não tem nada de mototaxista não. Agora o outro caso que você acompanhou aí, que os dois roubaram a chave de uma moto, de uma pessoa para poder levar a moto. Nós vimos um caso desse parecido no Namira, acho que foi ontem, não foi diretor. Que o homem estava lá, estacionou a moto dele lá fora, entrou num lugar, chegou lá, o homem foi lá, roubou a chave do mototaxista. Assim, naquele caso, eu era o trabalhador, levou a moto do trabalhador. Olha aí o momento que ele chega, mostra a arma ali que está na cintura, você está vendo aí pelas imagens. Não sabe nem dar na chave, não sabe nem dar ignição na moto. Aí entrega o capacete para o cupincha, tenta ir embora, o cupincha dá soma na moto. Aí ele fala, desce, 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 desce que eu não estou conseguindo ligar não. Desce que eu não estou conseguindo ligar não. Vai empurrar aqui que a gente vai levar essa moto de qualquer jeito. Vai levar no empurrão. Vai levar no empurrão, Maggi. Vai levar a moto para acabar, né? Infelizmente não tem segurança não. A gente está vendo aí 29 de janeiro de 2019. 8 horas e 30 minutos da noite, 8 e meia da noite. Você vê aí o homem levanta, arrasado, porque teve a moto roubada. Não dá para você ficar dando sopa na rua. Você não sabe mais quem é que é inocente, quem é que é culpado. Não dá para ficar dando sopa na rua. Entra em casa e curte a vida dentro de casa. Não dá mais para curtir do lado de fora, não. Você está vendo aí as duas imagens que a gente trouxe para você? Moto e celular é o que eles querem. Moto e celular é o que eles querem. Não vai dar asa para bandidos ficar andando, falando ao telefone, andando pelo meio da rua. Nós já trouxemos várias vezes aqui casos de pessoas que estão na rua conversando ao telefone ou com fones de ouvido e que vão ser roubados. Não adianta querer correr dessa realidade. Essa é a nossa atual realidade. E a mesma coisa acontece para a moto. Você não tem como ficar ali. Deixou a moto? Deixa a moto guardada. Não tem como deixar na porta. Ficou dando sopa, batendo papo na frente de casa? É dar sorte para o azar. Infelizmente, é dar sorte para o azar, como essas imagens que a gente está acompanhando agora, que você está trazendo, que você está vendo, que a Meia Chapiama trouxe na reportagem dela. Você está vendo os dois casos. Um caso foi do celular e o outro foi da moto. Os dois objetos que mais são roubados. Um veículo e o celular das pessoas, que é onde eles fazem o dinheiro rápido para comprar entorpecentes. É para isso que eles roubam tantos celulares. Fazem dinheiro rápido para comprar trouxinha de cocaína, para comprar lá a bola de pasta base, né? Pedra de pasta base. Para comprar aquele punhado de droga lá na boca de fogo. Então, fique esperto. 11h10. Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo duas motocicletas. Foi no município de Lábrea, lá no sul do Amazonas. Quem conta para a gente também é Meia Chapiama. Pois é, foi isso mesmo. Essas duas pessoas morreram depois de um grave acidente no município de Lábrea. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança de um mercadinho próximo ao local. Veja no vídeo, você vê o momento em que o motociclista se choca com o outro de frente. Ele estava em alta velocidade. Durante o acidente, uma terceira pessoa que estava em uma bicicleta também foi atingida. Um deles morreu no local e foi identificado como Raimundo da Silva, de 26 anos. O outro foi encaminhado para o hospital, mas infelizmente veio a falecer horas depois de ter dado entrada na unidade hospitalar. As outras duas vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal de Lábrea e com os graves ferimentos serão transferidas para o hospital aqui da capital. Segundo informações de alguns moradores, ali próximo da área, a falta de sinalização pode ter ocasionado esse acidente. Eu volto com você ao estúdio. Meia Chapiama, muito obrigada. Infelizmente, essa é a realidade do nosso interior do estado. Eu vou pedir para resgatar as imagens que eu vou mostrar de novo. Por que eu vou mostrar? Porque no interior ninguém usa capacete, infelizmente. São dois itens de segurança essenciais e que ninguém usa no nosso interior do estado, nos municípios do nosso interior. Capacete no caso de mototaxistas e motocicletas, que é o veículo de transporte mais comum no interior do estado. E colete salva-vidas. Quantos naufrágios nós já trouxemos nessas duas últimas semanas, pelo menos cinco, com desaparecidos e mortos? Pessoas no interior, pessoas no interior do estado, pessoas no interior do estado que estão lá pescando, que estão fazendo a travessia de um município para o outro e acabam perdendo a noção e acabam nafragando. Nós trouxemos vários casos esse ano aqui, só nessas duas primeiras semanas do ano. E a gente traz, infelizmente, mais um caso em Lábia, do mototaxista, do motociclista que estava lá, bateu num, foi acabar lá no outro e um monte de gente morreu. Duas pessoas morreram. Que tristeza é essa as imagens que a gente traz. E a gente acompanhou, inclusive, nós vimos aí alguns depoimentos dos familiares, das pessoas desesperadas, né? Pessoas desesperadas por causa dessa situação que a gente traz ali no interior do estado, em Lábia. Mais uma vez, usem o cinto de segurança no caso de veículos, usem o capacete no caso das motocicletas e usem também o colete salva-vidas quando vocês entrarem em rabetas, canoas, o que quer que seja. 11h13, vamos mudar de assunto porque a gente não fala só de tristeza. Corta aqui pra mim, corta aqui pra um. O Agora Tem Prêmios, daqui a pouco a gente vai ver qual é a receita de hoje lá da Ed Sabor Natural. Ela vai trazer pra gente uma super receita de batata com dois vale-almoço lá no restaurante vegano da Ed. E a gente vai entregar agora pra Keila a premiação da Três Elefantes. Vem pra cá, Keila, lá do Novo Aleixo, né, Keila? Isso. Tudo bem? Bom dia. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem. Bonita, magra, alta, né? Que show! Tô inspirada na Márcia, né? Ah, inspirada em mim, mas bonita ainda. Keila, você gosta de carnaval? Gosto. Vem, mas tu aperta um pouquinho aqui. Olha, o pessoal ainda faz uma pan da Keila, né? Vou segurar aqui pra vocês fazerem a pan da Keila. Esse pessoal é gaiato. Vai, gaiato! Pessoal, gaiato, gente, olha, não vale nada. Tô bem, né? Olha, o diretor tá dizendo que já até subiu a audiência, a nossa audiência aqui. Keila, tu mora no... Aleixo, morada do sol. Ah, eu posso sair, ele tá dizendo. Vou sair, vamos embora. Eu vou me enterrar aqui, que eu tô vermelha já. Não, olha pra lá e me chama pra entregar teu prêmio, vai. Vem, Márcia, por favor, entregar meu prêmio. Olha, estão dizendo que não era pra eu ter entrado, não era pra eu ter ficado lá fora. Eu vou sair de novo, meu Deus. Não, vou voltar. Esse pessoal é cheio de gentileza, né? Cheio de gentileza. Todos são assim, gentileza que sol, pessoal. Mas de vez em quando a gente tem uns pega. Mas a gente pega, porque família a gente tem pega também. Quem tá em casa te assistindo agora, Keila? A minha irmã, porque ela disse que era mentira minha, que eu não tinha ganhado nada. Mentira? Como é o nome da tua irmã? Carol. Ela não acreditou. Carol! É verdade esse bilhete, Carol! Olha onde Keila está, está aqui no Agora, que vai levar um super kit pra dividir com você. Peça pra ela dividir com você o kit da Três Elefantes, que aqui tem maquiagem pra carnaval, inclusive. Não me compromete. Não vai dividir com ela? Eu vou dividir, isso é mentira. É, Keila. Ou Carol, já era. A Keila vai ficar sozinha com o kit dela. Mas olha, só pra ficar sabendo que as aladicas que não tem, ó. Tem creme de cabelo, tem esponjinha pra fazer maquiagem, batom, tem uma paleta de blush. Aí depois ela vai dizer que não veio nada disso. É com vocês, tá? Vocês que se resolvam. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência e obrigada por ter vindo hoje aqui, viu? Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Pela responsabilidade que você tem com o público. E por trás de você tem uma equipe maravilhosa e grande aqui, né? Você viu lá o tanto, gente? Meus parabéns, tá? Obrigada, Keila. Mas eu quero dizer que esse serviço não é meu. É como eu sempre digo, é só uma pontinha de um novelo enorme, que é todo mundo que faz o programa que dá um resultado legal no final. Obrigada, viu? Obrigada também. Obrigada pela audiência. Olha, o Carlinhos tá desde hoje dando confiança pra Keila, viu, Carlinhos? Jeziel também tá dando confiança? A nega vai pegar, Jeziel. Olha, eu vou te falar. Obrigada, Keila. Obrigada, tá por mim. Carol, fica ligada, viu, Carol? Um beijo e tchau. Onze horas e dezesseis minutos. O nome dela é Keila e a Carol é a irmã. Entendeu? Vamos lá com o Minuto Oferta com o Emerson Santos. Emerson, Minuto Oferta no ar. O sol, vê se não esquece a minha melanina. Olha o sol aí! Sabe onde eu estou, gente? Braga Veículos, aqui na Avenida Djalma Batista, porque hoje tem ofertas, promoções e novidade pra você, é claro, que tá precisando. Eu sei que você tá precisando, viu, de um automóvel, de um carro pra você trabalhar, pra você ir trabalhar, pra levar as crianças à escola e você precisa, né? E eu estou aqui na Braga Veículos, porque aqui tem muitas ofertas, promoções todos os dias pra você, nosso telespectador. Não é à toa que há 70 anos realizando sonhos. Isso mesmo, é um palácio de sonhos. Porque aqui você entra, você é bem atendido, o melhor atendimento de Manaus e as opções que você tem de carros e de promoções. Por exemplo, Prisma, na super oferta aí, presta muita atenção no que eu vou te falar. Prisma 2019, de R$ 49,290 por R$ 45,290. Isso mesmo que você ouviu, tá precisando, eu sei que você quer, eu sei que você precisa ter um carro, então chegou a oportunidade e o dia certo de você comprar o seu. O Onix 2019, 1.0, olha, você dá uma entrada, né, uma entrada e parcelas de R$ 399,00. Isso mesmo que você ouviu, R$ 399,00. Você vai ter um carro aí na sua garagem, aquele carro dos seus sonhos, porque carro, além de sonho, é uma necessidade, viu? Então, se você quer, aqui você encontra com um detalhe muito importante pra você. Facilidades, você só encontra aqui na Braga Veículos. Sabe por quê? Quem tem 70 anos de mercado, amigo e minha amiga, pode fazer isso e muito mais pra vocês. Estou aqui com essas lindas, com a Grisiane e também com a minha amiga... Adriana Padial. Olá, nós somos a agência da Braga Veículos. Que prazer estar aqui com você, Emerson. Muito obrigado por nos receber, nossa equipe e também todos os telespectadores do programa da comunidade. Eu sinto muito em casa aqui nessa empresa, viu? Exatamente. A Braga Veículos está pra melhor atender vocês. Estamos aqui com a nossa consultora de vendas e nós entendemos que o cliente, o povo amazonense, tem direito a preços excepcionais, bom atendimento, uma pós-venda com eficiência e estamos com ofertas imperdíveis. Vem pra cá! É agora, é hoje! É o seu sonho realizado de comprar o seu zero quilômetro na Braga Veículos. Maravilha! A Grisiane faz um convite para os nossos telespectadores, tanto o pessoal do interior do Amazonas, por que não, e também da capital, pra comprar o seu carro e realizar o seu sonho de ter um carro na sua garagem? Com certeza! Quero convidar a todos a vir. Nós estamos em dois endereços, na Braga Veículos da Djalma e Ramos Ferreira. Venham que nós temos um leque de oportunidades e aguardamos a todos com as melhores promoções. Maravilha! Obrigado, viu menino? Muito obrigado e contamos. Você falou bem. Pro pessoal do interior, temos condições super especiais. Não deixem. Nosso telefone é 2101-1800. Vem pra cá! Vamos dar muitos prêmios. Hoje, inclusive, temos o nosso polimento cristalizado. Quem comprar aqui na Braga Veículos tem polimento cristalizado. Márcia, obrigado ao Emerson, obrigado pela oportunidade. A Braga Veículos agradece. Maravilha! Tudo de bom, né? Vai ficar aí? Só assistindo? Tem que vir aqui, viu? Vamos ferir ele de Jalma Batista pra você comprar o seu carrão. Esse aqui parece com o da Márcia, viu? É, parece. Eu acho que é essa. Será, irmão gêmeo? É. Márcia, volto contigo nos estúdios. Ai, daqui a pouco tem na minha casa agora. Olha que carrão. Márcia, volto contigo. Esse Emerson dá uma pinta, ficasse bonito, viu? Caboclo, nesse carrão, viu? Ficou bonito, tá, nego? Ficou bonito. 11 horas e 20 minutos. Eu não vou ficar com inveja de ti por causa do Na Minha Casa Agora, porque hoje também tem comida aqui nesse estúdio, tá? Que a Edson tá preparando ali uma batatinha recheada. Daqui a pouco eu vou trazer pra vocês. Senão eu ia ficar possesso aqui na minha casa agora. Que ele vai lá e acaba o rancho. Eu tô ouvindo ele falando. Não é. É ele que tá lá ainda falando de mim, nas minhas costas. Né? É o que eu tô ouvindo o Emerson conversando lá no Braga. O Emerson está falando de mim lá no Braga. Eu estou ouvindo o Emerson. 11 horas e 21 minutos. Vambora falar de comunidade. Tá falando ainda? Não, já parou. Vamos falar de comunidade, gente? A gente já brinca um pouquinho, né? A gente traz aqui um pouco de brincadeira e tudo, mas a gente tem coisa séria no programa e seríssima, que já deu, já tá cansado. Comunidade de Flores pede infraestrutura nas ruas. O povo diz que em alguns locais, lá em algumas avenidas, não entra nem carro de polícia. Imagina um carro de ambulância, imagina uma viatura de ambulância. Quem traz os detalhes pra gente é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul com narração de Ivana Cimento. Coloca no ar pra mim. Na comunidade de Flores, que fica dentro do bairro Parque das Laranjeiras, na zona norte de Manaus, só tem asfalto nas principais avenidas. Conforme a gente vai entrando no bairro, descobrimos ruas completamente abandonadas, como esta, a Marquês de Jerusalém. Segundo os moradores, há 16 anos não recebe os serviços de infraestrutura. Este carro, depois que quebrou a suspensão, foi abandonado na garagem. O dono dele, de tão revoltado, nem quis gravar a entrevista. Por outro lado, a maioria dos vizinhos fez questão de pedir apoio do poder público e falar do seu repúdio com o descaso das ruas. É só essas ruas aqui não, todas as ruas praticamente. Do bairro aí todinho. É uma senha daqui de Manaus. Cheio de buraco. Quase não dá para carro subir aqui. Fica muito difícil a circulação de carro por aqui. Só buraco. Há 16 anos a gente espera aqui que venha alguém fazer alguma coisa pela gente aqui. Entendeu? Entra prefeito, sai prefeito. Já falei duas vezes com o Marco Irrota. Com 68 anos de idade, Dona Maria é considerada uma das moradoras mais antigas da comunidade. Ela disse que os cabelos já ficaram brancos de tanto esperar pelo asfalto. Está ridículo a rua. Enquanto a providência não chega, quem mora aqui na rua Marquês de Jerusalém, da comunidade de Flores, no Parque das Laranjeiras, tem essa paisagem. Quando abrem a porta de casa, dão de cara com lama, mato, lixo e buraco por todos os lados. Gente, é inacreditável ver uma rua como essa que a gente está vendo. Inacreditável. A gente traz para você aí mais uma denúncia da comunidade. A gente tem trazido durante a semana muitas soluções. Ainda bem que tem muitas coisas que já estão bem melhores. Mas a gente não pode ver as pessoas ainda de cabelo branco, como disse ali na reportagem do Vanderlei Modesto narrado pelo Ivan Nascimento. A gente está vendo ali uma rua destruída. Destruída. Aí você que está aí do outro lado, passa mal uma pessoa, passa mal numa rua dessa, vai ter que carregar numa maca, né? Leva na rede. Leva todo mundo. Chama o vizinho, porque ali não desce uma viatura da polícia, vai descer uma ambulância que é muito maior e corre o risco muito maior da pessoa que está dentro se ferir até dentro da ambulância. Olha só que precariedade. É uma situação precária. Nós não tivemos contato com a Seminf, com a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. a Seminf ainda não respondeu a esta demanda. Não disse ainda que fim que será dado a essa rua da comunidade de flores, né? Dos moradores da comunidade de flores. Mas não tem condições. Olha isso. Aí os moradores precisam ficar improvisando calçadas altas ali, ó. Isso aí é tudo já feito pelo morador, viu? Fica improvisando a calçada, fazendo de qualquer jeito, porque não tem um padrão. A rua não é padronizada, não tem um tratamento de esgoto. A gente está vendo ali uma situação precaríssima. Não tem condições desses moradores continuarem com essa rua desse jeito. Não é a primeira vez que reclamam, não é a primeira vez que chamam a atenção do poder público para essa rua, para essa comunidade. E a gente está aqui de novo reclamando uma reclamação que já foi ouvida pelos moradores. São 11 horas e 24 minutos. Denúncia essa que foi feita pelo nosso WhatsApp, o 99207-0090, pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Então você que está aí do outro lado, manda também a sua reclamação, que a gente está aqui ouvindo você. Quero mandar um alô muito especial para a Fran Veiga, para a Patrícia Gomes e para a Etelvina Oliveira. Tem mais ainda, a Cláudia da Silva. Todas essas pessoas estão ligadas no nosso programa pelo Facebook. Um grande beijo para todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook. Muitas pessoas transmitem ao vivo também pelo Facebook. Além de estar ao vivo aqui pela TV em Tempo. Então fica ligado aí nas notícias, tanto pelas nossas redes sociais, quanto pelo nosso programa da comunidade. Vamos lá, fica ligado. Tem receita hoje? Tem receita hoje? Vem cá comigo rapidinho. Ed, tudo bem, Ed? Tudo bem, Márcia. Bom dia a vocês aí que estão nos assistindo. Trouxe mais uma receita saudável, sem nada de origem animal, porém saborosa, né Márcia? Saborosa, essa batata recheada. Eu estou recheando ela com linguiça vegetariana, que é a linguiça de soja. Pode rechear com verdurinha, pode rechear com brócolis. O que você tiver aí em casa, dá para fazer com couve, né? Até mesmo com a proteína de soja, que nós já ensinamos aqui no programa. Então, gente, aí vocês vão usar a criatividade. Eu vou dar ideia e vocês vão fazer aí conforme você goste em casa, né Márcia? 22 Vale Almoço, daqui a pouco a gente vai sortear para você, que é telespectador do programa e adora uma premiação. Liga 3307-5950, não diga Lô, diga É de Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, 2 Vale Almoço. Daqui a pouco eu volto aqui contigo. Tá, Xô. Também trouxe bastante batata, porque não dá para quem quer, viu? 11h26. Vamos embora falar de coisa boa, vamos embora falar de esportista, porque é o esporte que salva a juventude. Um amazonense, é o esporte que salva a juventude. Então, tanto os homens quanto as mulheres, quem se dedica realmente, aprende disciplina, aprende a respeitar a equipe, aprende a respeitar a autoridade, que às vezes é o treinador. Um amazonense tem ganhado destaque no judô. Ela é a única atleta do estado a participar do torneio para a formação da seleção brasileira. De base dessa modalidade, a gente assiste agora. O olhar tímido dessa jovem de apenas 17 anos nem de longe denuncia a sua capacidade. Há sete anos, Samanta Santos entrou pela primeira vez nesta academia, no centro de Manaus. E desde então não largou mais o judô. Eu via as pessoas treinando na vila e via alguns lacratas treinando. A minha irmã começou primeiro, então eu via só no treino e veio, mas eu não tinha idade para participar. Até que um dia, um sensei deixou participar. E a jovem tem ganhado admiração até do proprietário da academia. A rotina dela é assim, é treinar, 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 para ver se consegue algum resultado bom. Porque isso aqui, se a pessoa não treina, o judô não tem como. E quem está ali diariamente com ela garante que a menina tímida tem futuro no esporte. É muito concentrada, tanto aqui quanto lá fora nos campeonatos. É concentrada, tem dedicação. Ela tem, eu posso dizer que ela tem dedicação no que ela faz. Ela realmente gosta do que faz. Samanta é a única amazonense a tentar uma vaga na seleção de base brasileira. Ela vai competir entre os dias 1 e 3 de fevereiro em São Paulo, na categoria Super Ligeiro, que deve projetá-la para uma carreira de judoca a nível nacional. Olha, se Deus quiser eu pretendo estar bem melhor. Sou muito grata pelo que tenho agora, mas eu quero muito mais. Caso ela conquiste a vaga e integre na equipe brasileira, poderá participar do seu primeiro campeonato internacional, na Alemanha. Será uma das últimas competições juniores dela. A partir de agora, a atleta faixa marrom deverá entrar na categoria sênior. Um passo a mais na carreira de alguém que ainda tem muito pela frente. Ipom! Chicão me deu cola aqui, viu? É Ipom mesmo, né, Chicão? Me faz aqui. Ipom, gente. Olha a derrubada. E ela derruba não tem tamanho, não. O judô é muito técnica, né? Então ela derrubou um homem muito maior do que ela. Olha só isso, gente. Olha isso. Ele não se jogou, não. Ela derruba com o brabê. Olha só, gente, essa pobre coitada da mão dela, tadinha, gente. Boa sorte que você vença, porque toda vez que vença o amazonense, o Amazonas todo ganha junto. 11h29, olha só, não é só... Quem resolveu sair do esporte, não entrar no esporte, entrar na criminalidade, vai participar de apresentações da polícia, né? Apresentação aí em estádios, em equipes, nada disso não. Na manhã de hoje, cinco pessoas foram presas, entre elas uma mulher. Eles iriam executar um integrante, integrante de uma facção criminosa rival. Outras cinco pessoas conseguiram fugir. Quem conta os detalhes é Meisha Piyama. Pois é, olha, tudo começou na rua Comandante Ferraz, no bairro da Betânia, zona sul de Manaus. Dez pessoas chegaram na rua em dois veículos para executar integrantes de uma facção rival. Mas a ação dessas dez pessoas foi frustrada pela polícia. Policiais da CPA sul receberam um chamado onde informava que essas dez pessoas estavam ali no local para assassinar outras pessoas rivais. Eles se deslocaram até o local e começou um cerco entre a zona sul ali toda. Cinco delas foram presas e apresentadas aqui, entre elas uma mulher, aqui no primeiro distrito integrado de polícia. Outras cinco conseguiram fugir. Mas durante essa ação houve troca de tiros da polícia que revuidou contra esses elementos. Eles abandonaram os dois veículos que você está vendo, esses dois voeagens. Aqui eles confessaram que matariam outros integrantes de uma facção rival. Agora a polícia tenta localizar essas outras cinco pessoas. Nós conversamos com o Major Benevides, que esteve à frente da operação. A equipe se deparou com um grupo de meliantes tentando agir no local, em virtude do confronto entre eles mesmo, pela ocupação. No entanto, a polícia militar está se fazendo presente hoje. Cinco suspeitos já foram apresentados aqui no primeiro dia. A ocorrência está em andamento. Moradores ali da área da Betânia não quiseram gravar nenhum tipo de entrevista e nem dar nenhum tipo de informação. Eles apenas relataram que estão amedrontados com essa guerra do tráfico. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meisha Piyama. E essa é uma ação que revolta todo mundo, indigna todo mundo. Betânia, Educandos, Crespo, Santa Luzia, Zona Sul em peso, infelizmente agora faz parte de uma área vermelha. Uma área que vive a criminalidade, vive o tráfico de drogas. E os familiares, as pessoas, os cidadãos de bem, as famílias amazonenses que estão nesse bolo, nesse meio ali, sem ter nada a ver com o tráfico, é que passam o aperto e sofrem essa angústia que é viver sob intenso tiroteio. Essa é que é a realidade. Há exemplo do que já acontece na Praça 14, infelizmente um dos bairros mais tradicionais da nossa cidade, e que vez ou outra tem tiroteio. Como é, Chicão? A blindada, né? A blindada ali que você está vendo. As mulheres cada vez mais presentes na vida, nessa vida de drogas, de tráfico, de criminalidade. Mulheres infelizmente que não lutaram para vencer honestamente. É uma vida fácil, com dinheiro, com drogas, com tudo que tem de triste e de mal nesse mundo. Não lutaram, não tiveram garra para poder se vencer. São pessoas frustradas que resolvem encontrar um pouco de respostas, os questionamentos dessas pessoas, na criminalidade. Na criminalidade só tem morte. Não tem resposta para nada, não tem solução, não tem alternativa. Só tem morte na criminalidade. 11 horas e 32 minutos, a gente muda de assunto de novo. Chama mais uma vez o Emerson Santos com o nosso quadro Na Minha Casa Agora. Eu quero ver essa bagunça. Ah, é Minuto Oferta. Daqui a pouco ele vem com Na Minha Casa Agora, para trazer aquela bagunça organizada, aquela bagunça legal que a gente gosta, né? Mas agora ele traz mais uma dica no nosso Minuto Oferta. Pois é, Márcio, eu continuo aqui na Praga Veículos. Agora você, telespectador, vem cá, pega uma carona comigo aqui. Vem cá, Thiago, vem cá, telespectador. Deixa eu te dar algumas informações para você, nosso telespectador. Sente aqui, telespectador, e é o seguinte, você que precisa de um carro para levar as crianças na escola, você que precisa de um carro para você trabalhar todos os dias, naquela loucura, você que tem moto, não aguenta mais andar de moto, precisa de um carro, você que não tem um automóvel e precisa ter um automóvel para muitas pessoas, isso é uma necessidade. Isso mesmo. Então você que está nos assistindo agora, eu estou aqui na Braga Veículos, aqui na Djalma Batista, para te dar essa dica. É por isso que o quadro Minuto Oferta existe, para te dar dicas, te direcionar o melhor lugar para você fazer as suas compras, compras de qualidade e oportunidade e facilidades também para você, nosso telespectador. A Braga Veículos, há mais de 70 anos no mercado, no mercado com responsabilidade e realizando sonhos, né? Você tem um sonho. Eu sei que você tem um sonho de ter um na sua garagem, principalmente esse carro aqui, combina com a sua garagem, viu? Combina com você. E tudo isso você encontra aqui, nas duas lojas, na Ramos Ferreira e também aqui na Djalma Batista, né? Então, estamos de volta aqui, na Ramos Ferreira e na Djalma Batista, para melhor atender a todos. O nosso telefone vai estar à disposição, como o Emerson bem disse, hoje o carro é uma necessidade, porque o transporte público ainda deixa muito a desejar, Então, você tem mais segurança, mais facilidade e a Braga Veículos está podendo realizar o seu sonho, tá? Com relação às ofertas que nós vamos repetir para você, não tem para ninguém, né? O melhor preço do mercado é na Braga Veículos. Estamos com a nossa consultora de vendas aqui, que vai poder dizer para você que você pode realizar seu sonho. E, Márcia, todos os telespectadores, Vem para cá, vejam as ofertas, vejam as condições super especiais. O seu seminovo tem a melhor avaliação do mercado, não tem para ninguém. Você que tem a dificuldade de ter um seminovo, ah, eu vou em outro lugar, não faz uma avaliação de acordo com o valor do meu carro. Não tem isso aqui. Toda avaliação, nós vamos ao extremo para que realize o seu sonho. Maravilha! Faz o convite para os nossos telespectadores, que eu vou já falar das ofertas. Vamos lá novamente, convidamos a todos os telespectadores do interior de Manaus para vir para a Braga Veículos nos nossos dois endereços, Ramos Ferreira e Djalma Batista, tá? Os telefones da Djalma Batista é 3321-008000 e da Ramos Ferreira 2101-1800, tá? Tá certo, esses são os telefones. E continua a promoção de hoje, o Prisma 1.0 de 49,290 por 45,290. E também o Onix 1.0 2019. Entrada mais parcelinha de 399. Só aqui na Braga Veículos. Volto contigo nos estúdios, Márcia! Muito obrigada, Emerson Santos. Daqui a pouco a gente volta com você de novo, dessa vez em definitivo, no quadro Na Minha Casa Agora. São 11 horas e 36, quero falar com a telespectadora que está na linha e está reclamando aqui, parece que falta de atendimento médico. Fala do Educandos com a gente, não é isso, diretor? Alô? 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 Oi, Marilene, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tudo bom, Marilene? O que que tá acontecendo com vocês aí no Educandos? É Educandos mesmo, teu bairro? Educandos. Me conta. Educandos. Sim, o negócio é o seguinte, tá com quatro dias que eu vou pra esse posto e não consigo pichar pros meus netos, entendeu? Então, a primeira vez que eu fui, daí deram a ficha, daí a mulher falou, olha, por que a médica não veio no outro dia? Então, essa ficha vai ficar pro pessoal que não for atendida, tá? Tudo bem. Daí no outro dia eu fui, daí chegou lá, ela falou assim, olha, só vai ter sete fichas pra médica pediátrica. Eu digo, mas como? Sabe, porque ela não atendeu muita gente, agora vai atender pessoal do incêndio. Eu, tá bom. Daí fui de novo, não consegui. E hoje de manhã eu fui. Cheguei lá, não tinha quase ninguém e chegando gente, chegando gente. Daí eu peguei, a mulher falou assim, mas já deram as fichas. Eu digo, mas como? O que vocês dizem pra gente, vem de manhã, pega as fichas. E daí, vem de manhã e atendido nove horas pra se distribuir dessa ficha, ela tinha distribuído a ficha. Seis horas da manhã distribuíram as fichas, todinha. Quarta vez. Mas não pode ser assim, é a quarta vez. Eu digo, não pode, porque só tem uma médica nesse posto, entendeu? Daí ela pega a ficha de manhã e atendido de tarde. Ela não pega só 15 fichas pra médica, eu acho. E elas só dão 10 fichas. Não tem condições. Qual é o nome do posto, Marilene? É o posto Mamucado, os educandos. Bem em frente da igreja de Nossa Senhora, pra perto do povo. Acho que eu sei qual é esse posto. Vamos, tá um caos ali. Um caos, né? Porque a gente precisa ser atendido, as crianças precisam ser atendidas e eles não querem atender. Fala com a nossa produção, Marilene. Vamos tentar manter contato com a Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA, pra tentar entender o que é que tá acontecendo nesse posto lá no Educandos e saber, afinal de contas, quantos médicos têm. Porque os médicos, eles têm que ser alocados às unidades municipais de saúde de acordo com a população, o número populacional, o número de crianças, o número de idosos. O posto de saúde tem aquele atendimento de baixa complexidade. São aqueles atendimentos de rotina, quando se trata de criança, que tem que ir o tempo todo do pediatra, pesar, ver de repente um probleminha ali de pele, uma nebulização pra um problema respiratório, um curativo. Então, quem é responsável por esses atendimentos é o posto de saúde. Agora, a unidade básica de saúde precisa atender a população de acordo com a necessidade. Marilene reclama que tem quatro dias que ela vai nessa unidade básica, que fica lá no Educandos, e não consegue ficha pros netos. Então, a gente vai manter contato com a CENSA, pra poder a gente entender direito o que que tá acontecendo lá, e explicar pra Marilene e pros outros moradores lá do Educandos. Olha, ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade, a denúncia lá do Parque 10 com relação a um problema de esgoto. Ela é na rua principal, na rua Tancredo Neves. Você tá acompanhando as imagens agora, nesse momento? E a reclamação dos comerciantes, principalmente os comerciantes, moradores de lá da rua Tancredo Neves, é que esse esgoto fica praticamente a céu aberto. Nós mantivemos contato ontem com a Águas de Manaus, pra tentar entender por que que não tem o serviço de tratamento de esgoto nessa área aí. E por causa disso, esse esgoto, essa água fica fedida, é uma água que tá estragada, é uma água proveniente de fossa, né? Do lixo da água usada pelas pessoas ali. E os moradores e comerciantes estavam reclamando desse cheiro. A Águas de Manaus entrou em contato conosco e disse que lá não possui rede de esgotamento sanitário, lá na rua Tancredo Neves, no bairro Parque 10 de novembro. Os problemas exibidos ontem na reportagem mostram que são relativos à drenagem e que isso é responsabilidade do poder público municipal. E por causa disso, eles não conseguem fazer o serviço de tratamento do esgoto porque não tem o esgoto, não tem o serviço de drenagem pra poder montar, fazer esse esgoto, né? Eles não conseguem fazer esse tratamento desse esgoto. Eles informaram ontem à tarde, depois da nossa denúncia, eles entraram em contato com a equipe da produção do Agora pra poder fazer esse esclarecimento e nós, claro, por nossa vez, também já mantivemos contato com o poder público municipal, com a Seminf, pra tentar entender cadê esse serviço, o que é que tá faltando pra fazer esse serviço de drenagem? Pra que essas pessoas lá do Parque 10 de novembro sejam atendidas a contento. Não dá pra uma rua como essa, Tancredo Neves, que é uma das principais ruas, não que as outras ruas não mereçam, obviamente, ser atendidas, porque tem que ser atendida como qualquer outra rua, assim a gente traz todos os dias essas reclamações de ruas menores, mas que tem que ser atendidas. Então a gente espera que a Seminf faça esse procedimento de drenagem o mais rápido possível e pra que a Águas de Manaus entre com o serviço de tratamento do esgoto. Então eles não têm como fazer o tratamento de esgoto porque não tem ali o serviço de drenagem a contento. Pronto, a gente fez a correção e agora a gente continua trazendo a denúncia da comunidade. Dessa vez a gente vai lá pro bairro Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. A rua Marcos, lá São Marcos, lá na Cidade de Deus, reclama também de infraestrutura. Segundo eles, a rua está abandonada, abandonada. Foi o Wanderlei que foi lá conferir essa reportagem aqui? O Wanderlei Modesto foi lá trazer a denúncia da comunidade O Homem do Sapato Azul e a gente vê agora. Nós estamos na rua São Marcos, o bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus, aonde há pouco mais de dois meses a equipe do Agora esteve aqui mostrando as condições da rua, principalmente essa ladeira aqui da rua São Marcos, que estava na condição difícil, estava intrafegável. O poder público veio aqui e ajeitou a ladeira. A ladeira ficou ótima. Esse pedaço melhorou, né? Graças a Deus que não estava passando o carro aqui, né? Pelo menos está passando. Como é que ficou essa descida da ladeira aqui, a subida? Melhorou bastante. Depois que eles vieram, deram uma arrumada, mas não concluíram o trabalho todo, né? Pode ver que ali pra baixo está faltando todo o asfalto. Ficou pela metade. Ficou pela metade, não concluiu, infelizmente. A ladeira melhorou muito, né? Mas agora falta ele estar ali embaixo, ali. Porque a ladeira ficou bonita aqui, ficou bom. Agora o menino parou o serviço da obra aqui, não vieram mais. A ladeira termina aqui. Daqui pra frente que você vai ver, é o que falta completar. Vamos lá. Aqui começam os problemas, olha só. Aqui já tem buraco. Aqui está faltando asfalto. E a água servida começa a escorrer por aqui. A gente começa a descer, dando continuidade. Olha o mato. Mato aqui do lado esquerdo. Aqui já não tem mais asfalto. Já é a pista de chão. E quem mora aqui reclama que toda vez que chove, alaga todas as casas aqui. Ontem eu não conseguia nem sair pra ir trabalhar. Tava alagado aqui. Eu nasci mesmo, porque eu não posso faltar trabalho, né? Que tá difícil. Eu saí, ficou toda molhada a minha roupa. Cheguei toda molhada no trabalho. Então é um sofrimento. Então eu peço que olhem por nós. A gente precisa. Tá muito difícil aqui. Quando chove, muito temporal. Dá, corre muita água, larga pra lá. Fizeram isso porque foram na televisão já. Aí vieram com muita preguiça, entendeu? Digo logo porque demoraram. Aí fizeram uma lama aqui. Aqui deixaram uma lama que graças a chuva que lavou. E isso aqui só tá aterrado porque todo mundo joga. Barro, pisa em cima. Isso aqui, ó. Tudo é aterrado. Aí o pessoal pisa, o carro passa e fica. Aí eles vieram até ali e eles prometeram que iam voltar. O progresso ficou até ali na ladeira. Da ladeira pra cá não tem mais progresso. Tem não. E eles falam que tá tudo concluído aí já. Ah, é? Tá tudo concluído já. Aí o cara... É esse jeito aí, ó. Só foi só ali mesmo ali, fizer aquela vergonha e pronto. Só foi só aquilo mesmo, só. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. Cara, que situação. Tá precária a rua também. Igual aquela rua que a gente trouxe ainda há pouco, na denúncia da comunidade. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que até o momento não recebeu, não respondeu aqui ao nosso questionamento. Tá vendo como é que é aí em cima? Tá bonitinha, olha. Tá bem asfaltada, não tem calçada, não tem esgoto. Mas é impossível a gente ver uma situação como essa. Eu quero entender por quê. Por que que eles chegam até uma rua, faz a metade do serviço e não termina a obra toda? Por que que acontece isso? A gente tem uma casa, a gente vai fazer a reforma da nossa casa. A parede tá sem tintura, tá descascando. Mas olha, a gente não vai pintar a casa toda, não. Vamos pintar só os quartos. Deixa a sala sem tintura, deixa ali a cerâmica descascada mesmo, sem a cerâmica, com aqueles quadrados ali, sem a cerâmica. Não dá. Agora, isso me deixa rebelde, viu? Rebelde revoltada. O morador fazendo o serviço que é da prefeitura. O morador fazendo o serviço que é do poder público. Por que que eu fico tão revoltada? Porque os impostos são muito altos aqui no Brasil. Muito, muito, muito. Dos 12 meses que a gente trabalha, 4 é pra imposto. 4 a gente só paga imposto. A gente trabalha 4 meses do nosso ano inteiro pra pagar imposto. Acredito pra trabalhar pro serviço público, o poder público. A gente trabalha 4 meses pro poder público. Sabe pra que que a gente trabalha tanto para o poder público? Pra ter um serviço de saúde bom, pra que a gente consiga fazer as consultas, os tratamentos, sem ter a necessidade de pagar plano de saúde, pra que a dona Marilene lá do Educandos corra lá na unidade básica de saúde, consiga a consulta dos netos dela. Foi a denúncia que nós recebemos hoje lá do Educandos, pra que essas pessoas que você tá vendo agora aí no bairro Cidade de Deus, consigam ter um asfalto bonito, né? Aquele tapete que a gente diz, com o serviço de esgoto adequado, funcionando, com o serviço de drenagem, pra que quando cai a chuva em Manaus, chove, não chove de brincadeira não. A brincadeira é séria quando a gente fala de chuva aqui na cidade. Não entre água nas casas das pessoas, não alague as casas das pessoas. Tá aí, tá feita a reclamação, a gente aguarda aqui a denúncia, a resposta da Seminf. E você que tem do outro lado, pode fazer sua denúncia, porque enquanto tiver rua estragada nessa cidade, a gente vai reclamar. 11h47, a gente muda de assunto, vai falar com uma telespectadora, né? A denúncia também é de infraestrutura, tem telespectadora na linha do programa da comunidade, e a denúncia é do Careiro Castanho. Careiro da Vaz, o Careiro Castanho. Qual é o Careiro? Careiro da Vaz. Careiro da Vaz, a telespectadora tá na linha. Como é seu nome? A Rígis Cinto. Como? A Rígis Cinto, o Careiro da Vaz. Careiro da Vaz, qual é a sua denúncia? A minha denúncia é sobre o prefeito, Ramiro. Qual é a denúncia? Pode falar. Ele... É da rua. A rua, a metade tem uma metade desfaltada e outra não. Não. A rua que a gente vai para Santa Luzia é toda esburacada. Entendi. A rua Santa Luzia, é isso? Aí do Careiro da Vaz. Isso. E tá sem asfalto? Tá sem asfalto. E as outras ruas? Quando chove, fica a maior melequeira. Tá no barro, então, não é isso? Isso. Tá no barro. A rua tá no barro. Porque choveu, ficou melequeira, só pode ser, só pode estar no barro. Tá no chão a rua. Claro, a rua tem que estar no chão. Isso. Tô falando do chão de terra, tá, minha gente? Pessoal de casa. E o ramal também, o ramal, ele não... Fale comigo, pode falar. Abra seu coração. Pode falar. Ele também não arrumou, ajeitou o ramal, tudo bagunçado. Tá uma confusão aí no Careiro da Vaz. Tá. Tá uma confusão no Careiro da Vaz. Ele só vive prometendo e não faz nada. 11 horas e 48 minutos. Pegue a ligação aí da produtora, da telespectadora. Atenção, volta aqui pra mim. Mantém contado, eu quero falar até o fim do programa, com o prefeito de Careiro da Vaz. Ontem nós falamos com o prefeito Natan, do Careiro Castanho. A denúncia era de um concurso público que ele havia prometido. E segundo a moradora de lá do Careiro Castanho, ele tinha recuado, mas ele falou conosco, disse que não, que vai ter sim concurso. Eles estão se organizando pra poder realizar e publicar o edital do concurso público lá do Careiro Castanho. E hoje a denúncia vem do Careiro da Vaz. Então quem tá recebendo o sinal da TV em tempo lá no Careiro da Vaz, muito obrigada pela audiência. Obrigada a você que liga pra gente e participa conosco aqui do programa. Continua ligado com a gente, faz sua denúncia pelo nosso WhatsApp, faz a denúncia pelos nossos telefones que estão aí na tela pra você. Mas eu quero que ligue, por favor, lá pro prefeito de Careiro da Vaz, pra gente tentar entender o que é que tá acontecendo lá nas ruas do Careiro da Vaz e nos ramais. Essa era a denúncia da telespectadora. Continuamos na linha aqui do nosso programa da comunidade, mas a gente volta aqui pra capital e fala com o telespectador do Novo Aleixo. Alô? Alô? O senhor quer se identificar ou não quer se identificar? Não. Nem precisa? Que é igual ao 181. Qual é a sua denúncia aí do Novo Aleixo? A minha denúncia é, eu sou morador daqui do Novo Aleixo e aqui na nossa área moram muitos motoristas de rota, rota do distrito. E os carros ficam colocados sobre suas residências e vizinhos. E eles param os carros por volta da noite pra, na madrugada, retornar ao seu trabalho. Sendo que, quando fica a partir de meia-noite, uma hora da manhã, todos nós moradores, como os motoristas, ficam a mecer da segurança daqui dessa área porque o policiamento só é aqui até meia-noite. Fechou os comércios daqui e o policiamento some. só volta a funcionar a partir de 5 da manhã. Até mesmo pra sair pras paradas de ônibus, os motoristas de rota saíram pra pegar suas rotas. É dificuldade com tantos bandidos. Inclusive foi um ônibus agora assaltado. Agora, semana passada, de quinta pra sexta foi assaltado. Um ônibus foi furtado bateria. Pois é, a gente tá vendo agora, viu? A gente tá vendo agora o vídeo. O senhor forneceu aqui o vídeo. A preguiça desses miliantes aí. É, a gente tá vendo eles estão roubando baterias. O que mais que eles roubaram aí desse ônibus? Uma força pra gente aqui identificar esses bandidos aí. Os pais de família trabalham pra sustentar a família. Tem que sair de madrugada com um ônibus desse aí. E aí, se ele vai ter que pagar um prejuízo desse aí. E a gente se comove com tudo isso. Então, eu gostaria muito dessa ajuda. Eu tô falando pelos moradores e pelos colegas. Pelos colegas de trabalho que saíram de madrugada. Muito obrigada pela sua denúncia. A gente vai reexibir aqui o vídeo. Quero pedir, por favor, pra recuperar o vídeo. Tá? É uma bateria. O que mais que roubaram o telespectador? É porque eu vejo ele saindo com duas coisas. Ele leva a bateria e leva alguma outra coisa ali. Levou a bateria no carrinho de mão. Tá o quê? O que mais que ele levou do ônibus? Ele levou a bateria e o que mais? A parte, né, gente? Ele arrombou o veículo e levou as duas baterias do veículo. Duas baterias? São imagens aí das câmeras que ficam onde ficam colocados os ônibus. E eles não se timidam com isso. Eles vão lá, olha aí. Isso. Isso aí foi por volta de três horas da manhã. Isso. Foi colocado aí. Qual é o preço de uma bateria dessa? O senhor tem ideia? Baixa aí. Baixa, por favor. O valor de cada bateria dessa é em torno de quinhentos reais. Quinhentos reais, né? É. Que ele vai fazendo. E quem é o responsável por recuperar essa bateria é o motorista, é? Motorista que tem que pagar para a empresa? É porque, assim, todos nós trabalhamos e recolhemos esses carros. Nós, quando é por volta de quatro horas da manhã, a gente começa a retornar para as nossas rotas. Certo. E aí fica nessa situação. Algumas empresas, elas colocam a disposição do motorista para colocar os carros em algum determinado lugar que fique dificultoso. E a gente tem colocado, né? A gente coloca em locais que tem câmeras, outros locais que tem muro. Aham. Com permissão do vizinho. Mas mesmo assim, está aí o que eles estão fazendo. O senhor fez o seu boletim de ocorrência com relação a essa atuação aqui? Foi feito o boletim de ocorrência? Ah, tem o boletim de ocorrência, sim. Ok, o boletim de ocorrência já foi feito. Fale com a nossa produção. Muito obrigada. Eu quero trazer, eu quero trazer, olha, eu quero trazer aqui a denúncia de um telespectador e já quero pedir para o Gesiel retornar aqui. O diretor está me atualizando o valor da bateria, eu vou já dizer aqui. Quero pedir para retornar a imagem, porque se você conhece esses indivíduos que estão roubando baterias de ônibus, de motoristas de rota, por favor, denuncie para o 181. O diretor está dizendo que em pesquisa que ele fez aqui, rapidinho, cada bateria custa mais de mil reais. 500 reais, 400 reais é de carro normal. Essas baterias de ônibus, segundo o diretor, sai mais de mil reais cada uma. Cada uma. Agora eu fico aqui admirada, é para quem que ele vai vender? Vai vender para um outro proprietário de ônibus também, né? Então é mais uma figura do receptador de futebol que a gente inventa aí, que a gente vê com quem rouba. Quem rouba, só rouba porque tem quem compre aquele objeto do que foi roubado, né? Objeto roubado. Senão, ele não existiria profissão de ladrão, que não é nem profissão, não vou nem chamar de profissão. Não existiria esse crime. Se não existisse o crime de ladrão, se não existisse o crime de receptador, não existiria o crime do ladrão. 11 horas e 55 minutos, se você conhece alguma dessas pessoas que você está vendo agora nas imagens, que por favor denuncie, denuncie para o 181, denuncie para o 181. 11 horas e 55 minutos, não acabou por aí não? Tem mais telespectador na linha do programa da comunidade, alô? Alô? Olá, tudo bem com o senhor? Como é seu nome? O senhor quer se identificar? Tudo bom, meu nome é Gil Célio. Gil Célio. Qual é a sua denúncia, seu Gil Célio? É... A marca é a seguinte, semana retradada, eu fui na clínica APVida da Silvestre. É... Até o momento não tinha nada, não tinha ninguém comprando estacionamento. Antes de ontem eu fui lá, já tinha uma empresa especializada, dentro da APVida, o estacionamento é próprio da APVida, comprando esse estacionamento, entendeu? Então, acho que a gente já paga um plano muito caro, é... E chegar lá ainda tem que pagar estacionamento. A gente tem... Entende. É... Trinta minutos... Tem que chegar a trinta minutos com antecedência, ainda temos que esperar os médicos. Quanto a gente não vai pagar desses... Decorrer desses horários, quanto a gente não vai pagar no final? Além de pagar o plano, ficar esperando o médico e ainda paga o estacionamento. Isso, eles estão cobrando, eles não cobravam, nunca teve isso, daí uma empresa especializada, que eu fui lá, essa semana, pegar um exame pra minha esposa, e eu acho um absurdo isso. Dentro do próprio estacionamento da APVida, cobrar o valor... É, é um absurdo. E é caro, o plano não é barato, nem um plano de saúde é barato, mas hoje em dia, né? Seu Dilcélio, muito obrigada, muito obrigada. Fala com a nossa produção, fala aí com a nossa produção, pega o telefone aí do seu Dilcélio, agora é pra acabar, né? É pra acabar. Já tá começando a usar o poder. A gente tem um outro plano que tá falindo na cidade, que tá falindo no Brasil, não sei se no Brasil inteiro, mas em algumas cidades dos estados do Brasil aí já estão, já tá com as pernas bem ruins, e aí a APVida agora tá ficando, né, por cima da carne seca, e agora começa a cobrar o estacionamento dos usuários. Eu penso que seja um absurdo, a pessoa tem que tentar avaliar a necessidade, né, tem que tentar avaliar essa situação aí, pra saber o serviço que tá sendo oferecido e o contra-serviço que é cobrado pros usuários. Os usuários já tem que pagar um plano de saúde caro, e ainda tem que pagar agora estacionamento. 11 horas e 57 minutos, você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, segue a gente aqui, fica ligado aqui com a gente, e liga pra gente o nosso 3307-3951 e o 3307-3952. O nosso WhatsApp é o 992-07-0090, também tá aqui à sua disposição pra você manter esse contato. Chegou o Emerson, chegou o Emerson, chegou o Emerson com o nosso quadro na minha casa agora, tava com saudade já, viu, Emerson, que tá lá no Santa Cruz, no bairro Santa Cruz. Olha, você que ontem tava acompanhando o programa e viu aquela tensão do Segredo do Cofre lá na Feira do Produtor, fica ligado porque vai ter semana que vem de novo, viu? Segredo do Cofre no bairro agora, tiraram do meu poder o Segredo do Cofre, tô arrasada, arrasada. Mas enquanto o Segredo do Cofre não chega, a gente vai lá com o Emerson Santos na minha casa agora. Você está preparado? Hoje tem na minha casa agora, no oferecimento de café da Anaísa e também Paraíso dos Presentes e Carol Beauty Center. Eu estou aqui no bairro Santa Cruz, na Travessa 8 e olha, eu já me identifiquei, viu? Olha só isso aqui, olha que delícia, fritinho, cozido, com a conserva, tem conserva também, aí o ovo e o frito, tem a farinha também, olha gente, isso é uma delícia. E hoje tem cachorro também aqui na rua, os Calabouca Cachorro e também tem os Curumins também, tem as Gurias também, tá todo mundo aqui, olha os Curumins aí, as Gurias também aí, se escondendo aí. Eu estou aqui e olha os cachorros aí, olha, aqui tem muito cachorro, viu? Olha só, olha isso, Calabouca Cachorro! Seguinte, tá assistindo aí, tem gente saindo das casas aí, mostra aí, o povo aí na rua, o povo assistindo o programa da comunidade, tá pensando o quê? Aqui tem audiência mesmo, viu? Daqui a pouco eu volto com um quadro na minha casa agora e hoje tem muita coisa bacana, então corre pra cá onde eu estou, porque eu vou entrar na sua casa e quero saber o que tem pro almoço de hoje. Volto contigo nos estúdios, Márcia! Eu não tô nem com inveja, porque hoje tem comida também aqui no estúdio, tô nem aí. Posso ir lá, diretor, rapidinho com a Ed? Posso? Vem cá, Ed! Ed já vai logo descobrindo aqui esses negócios que a gente vai já fazer essa receita, viu? Hoje a gente tem batata recheada. Isso mesmo, Márcia, vamos fazer essa batata recheada. Espero que você que tá acompanhando o programa já pode começar a pegar um papel, né, Márcia? Pega papel e caneta. Caderninho pra anotar a sua receitinha e é super prática, gente, super simples de fazer, mas também é muito saudável, bem nutritiva, né, Márcia? Como toda comida que a Ed mostra pra gente aqui. O que que tem hoje lá no Ed Sabor Natural? Vamos salar hoje, hein? Então, hoje tem um filé de soja ao molho de amora, hoje nós temos um risoto de cocumelo, Márcia, delicioso. Tem risoto de cocumelo lá hoje? E salada? Tem salada, 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 salada. Tem outras comidinhas lá que agora eu não tô lembrando, mas tem bastante coisa gostosa. E aqui no nosso estúdio tem batata recheada com molho de soja, né, que tu falou? Isso, com molho de soja, molho de tomate, que eu já trouxe aqui preparado. Molho de tomate, já trouxe, porque é natural esse molho. Isso mesmo. Então, fica ligada. E tem duas, tem dois vale-almoço hoje lá pra Ed, hein? Então, fica ligado você que tá aí do outro lado. Olha, a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer a operação da Secretaria de Segurança pra garantir que todos os furiões dessa época de carnaval brinquem com segurança. É a Operação Carnaval 2019. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. A Operação Carnaval 2019. A Operação Carnaval 2018. Legenda por Sônia Ruberti